Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. E hoje nós vamos para mais um Apenas entre Amigos. E para você que ainda não conhece o Apenas entre Amigos, é o quadro em que eu respondo a sua pergunta. Para participar, basta apenas você escrever aqui embaixo nos comentários o seu nome, a cidade de onde você fala e a sua pergunta. Se eu souber a resposta, eu vou responder com prazer. E como esse vídeo geralmente já é um pouco maior, para a gente não demorar muito, vamos para a primeira pergunta. A Deisiane Lima perguntou... Felipe, eu tenho quatro irmãos juntos. Acabaram formando o casal entre eles. Desde que eu não coloque ninho, posso deixar eles cruzarem ou preciso separar? Deisiane, pode deixar eles cruzarem sem problemas, não precisa separar. Não tem problema nenhum em um casal de irmãos formar um casal, em acasalar. O único problema é eles levarem uma reprodução adiante, que isso pode gerar consequência nos filhotes. Se eles não formam ter filhotes, não tem problema nenhum. A segunda pergunta é da Cecília Oliveira. Felipe, no seu caso, para fazer os casais, você solta eles todos juntos ou você tem alguma técnica? Cecília, eu tenho alguma técnica sim, tá? Aqui na playlist reprodução do canal, eu falo um pouquinho como formar casais. E eu formo os casais antes de soltar no viveiro. Então, eu boto eles numa gaiola, eles ficam ali juntos durante um tempo, até eu ver que eles já estão trocando carinho, de repente já acasalando. E aí sim, eu libero eles com outras aves, tá? Isso para não correr o risco de quando eu for entrar numa temporada de reprodução, eles terem formado casal com outras aves. A terceira pergunta eu só vou fazer depois de você curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo. Mentira, eu vou falar a terceira pergunta agora, mas não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal agora, senão você vai esquecer no final e vai acabar ficando de fora dos vídeos novos que eu lançar. Aline Souza perguntou, Mudei de casa hoje e eles têm um cômodo só para eles na casa nova, porém, não tem acesso ao sol. Entra claridade, calor, mas o sol não. Eu preciso fazer reposição de vitamina, por exemplo? Aline, eles precisam tomar sol, tá? Faz bem para as penas, faz bem para a saúde das aves. Mas se por acaso no local onde você mora não consegue bater sol onde as aves estão, essa é uma sugestão que eu já dei aqui em outro vídeo. Você pode, de repente, algumas vezes pela semana, de manhã, descer com a gaiola para o térreo, não para muito longe para não estressar as aves, mas para um local onde bata sol. Ou levar para um local onde bata sol dentro da sua casa, mas se não bater sol em nenhum local, levar ali para baixo do prédio, ou para um quintalzinho, não sei. Um espaço em que bata um sol pelo menos um pouquinho para poder cumprir essa função. Caso você não consiga, aí eu sugiro você dar um pulinho no veterinário para poder ver se vai precisar dessa reposição, tá? Próxima pergunta é do Tuan Alcântara, de Guaranjus, Pernambuco. Você indica colocar em um plantel a ração separada das sementes ou todas misturadas? Tuan, eu coloco misturado, mas eu indico separar, tá? Porque como eu crio as aves num viveiro, eu não sei o que cada ave come. Então, para mim, não faz diferença separar. Mas quem cria em gaiolas de casais, é bom você separar para você ver se as aves estão comendo mais ração, mais semente, quais aves estão comendo mais cada coisa, para que você consiga, então, de repente, através disso, corrigir alguma coisa, ou chegar a alguma conclusão de algum resultado que aconteceu na criação. Mas como as minhas estão todas juntas, eu acabo misturando e fica tudo bem, tá? A próxima pergunta também é do Tuan Alcântara. Eu tenho um casal bem empenhado que colocam ovos, mas nunca gala. Posso colocar os ovos galados de outras calopsitas para dividir o trabalho? Será que eles vão perceber essa troca? Tuan, pode fazer isso, manejo de ovos, eu faço também. Eles não percebem a troca, todo ovo é igual, eles não percebem troca nem de filhote. Se o filhote for novinho, eles não percebem a troca nem do filhote. Então, você pode fazer isso, sim, para poder as outras aves terem um descanso. E eu faço isso no meu plantel, tá? Se eu tenho um casal que ou não galou nenhum ovo, ou botou só um ou dois galados e eu estou com outro casal com sete ou oito, eu passo alguns ovos para esse casal, tá? O importante... No teu caso, não. Mas, assim, se o seu casal galar um ovo ou dois, é importante os ovos que você trouxer tem que ser de aves que os filhotes não vão nascer iguais ao do seu casal, que aí, senão, você não vai saber quem são os pais, tá? Então, por exemplo, se esse casal é de cara branca, então você bota ovos de aves cara amarela que não portem cara branca, para não correr o risco de nascer um cara branca ali, entendeu? E aí, você tem um controle direitinho, mesmo que nasça em ninho diferente, quem são os pais. Próxima pergunta é da Lorraine Oliveira. Tem uma calopsita filhote e gostaria de saber a partir de quantos meses posso deixar ela tomar banho. Lorraine, você pode deixar... Ela desmamou com dois meses, dois meses e pouquinho, você já pode botar a banheira ali disponível para ela, tá? No começo, eles não costumam tomar muito banho não, filhote, mas, conforme ele for envelhecendo, ele vai começando a entender, vai começando a gostar. E, assim, lá para os quatro meses, se você borrifar uma água, talvez ele até curta, levante as asas, talvez ele curta o banho, tá? Mas vai de ave para ave. Próxima pergunta, então, do Alexandre Eloy. Quando me afasto, minha calopsita entra em desespero e começa a gritar, me procurando. O que posso fazer para ela não agir assim? Alexandre, duas opções rápidas que eu vejo para você. Ou você leva a sua calopsita com você, né? Não sei se ela é mansa, né? Não sei se você pode levar a gaiola com você. Ou você arruma uma companhia para ela dentro do viveiro, dentro da gaiola. Porque aí, com uma companhia, ela não se sente sozinha e, provavelmente, ela vai parar de gritar tanto. O Araújo, da cidade de São Gonzalo, Bahia, perguntou. Eu tenho uma calopsita pérola fêmea e eu queria comprar um macho silvestre ou pérola para sempre que reproduzir, tirar filhote de sexo ligado. É uma boa opção? Araújo, um casal sexo ligado, né? Para quem ainda não sabe, é um casal em que os filhotes já nascem você sabendo o sexo pela mutação. Dá para fazer alguns casais assim, alguns cruzamentos assim. Mas, ele só funciona se o macho for da mutação sexo ligado e a fêmea não for, tá? Então, se a sua fêmea é pérola, você precisa de um macho que seja da mutação sexo ligado que não é a mesma da dela. Quais são as três mutações sexo ligado que existem? Lutino, canela e pérola, né? Tirando bochecha amarela, sexo ligado, que ele é mais raro. Então, lutino, canela e pérola são as três mutações sexo ligados. Se ela já é pérola, a gente já não pode utilizar o pérola. Então, para você ter um casal sexo ligado e você saber o sexo dos filhotes assim que eles nascerem, né? Assim que as penas aparecerem, você vai precisar com essa fêmea de um macho ou lutino ou um macho canela, tá? Ou lutino, canela, tanto faz, tá bom? Não tem problema ser arlequim e não tem problema ser cara branca. O importante é que ele seja ou lutino ou canela. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mutação, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para o meu curso como cuidar de calopsita.com e tem uma aula exclusiva só sobre mutação. Além disso, você vai poder participar do grupo VIP e tirar dúvidas comigo pessoalmente de segunda a sexta, tá bom? Geomax perguntou Eu comprei uma fêmea para fazer companhia, imagino que já tenha um macho, e coloquei um ninho. Só que ela entra no ninho e não deixa o macho entrar. Ela bate nele. Será que ela já veio grávida de outro? Então, calopsita não fica grávida, tá? O macho, ele fecunda a fêmea, o ovo começa o processo de formar, né? De se formar, leva algumas horas, alguns dias e ele já sai ali galado. Ela não fica grávida. Então, não. Mas pode ser que ela tenha formado um casal com outro macho antes de vir para a sua casa e que ela ainda não esteja preparada para formar um novo casal. Talvez você tenha colocado o ninho muito cedo. Na playlist de reprodução aqui do canal, dá uma olhadinha lá como formar casais. É um processo que às vezes é um pouco demorado, pode levar algumas semanas, alguns meses, de repente até mais de um ano, tá? E aí, só então, quando o casal estiver formado é que você coloca o ninho e provavelmente, nesse momento, ela já vai aceitar o macho lá dentro. E para a nossa última pergunta de hoje é da Débora, de Jundiaí, que está sempre participando aqui do Apenas Entre Amigos com perguntas interessantes, que é a seguinte. Oi, Felipe. Gostaria de saber quando devo intervir e retirar o canhão de pena. sempre que o canhão está com sangue, tem que retirar? Débora, essa é uma dúvida que muita gente tem, muita gente não sabe o que fazer. Eu vou te dizer o que eu faço. Se a pena quebrar, se tiver o canhão com sangue e a pena quebrada, eu retiro. Eu retiro, mas sob que circunstâncias? Primeiro, com o argumento de que uma pena aberta é uma ferida aberta, uma pena quebrada, é uma ferida aberta que pode entrar micro-organismos ali e causar uma infecção na sua ave. Então, eu retiro. Ah, mas tem aquele grupo de pessoas que diz que talvez você retire a pena e ela pode começar uma hemorragia. Nunca vi acontecer, mas estou atento a essa possibilidade. Só que eu moro há 10 minutos do veterinário, que funciona 24 horas. Então, eu retiro as penas porque eu sei que é doloroso para a ave, a pena quebrada fica ali, incomoda se você encostar a ave e já grita, então, assim, está doendo, como se fosse uma unha encravada. E que eu sei também que aquilo ali pode infeccionar e pode gerar um problema maior. Então, no caso, eu tiro. Se por acaso acontecer algum dia esse problema de começar a sangrar alguma coisa assim, eu consigo rapidamente estar no veterinário e a gente solucionar esse problema, tá? Mas aí cada um tem que avaliar na sua casa essa questão desses riscos. Agora, às vezes acontece da pena estar cheia de sangue dentro do bulbo, só que a pena não está quebrada, ela está lá. Não sei se foi uma batida que a ave deu ou alguma coisa assim. Essas penas, elas costumam cair sozinhas ou a própria ave costuma arrancar. E aí, nesse caso, eu não mexo, tá? Porque se estiver doendo, nesse caso, a ave mesmo vai arrancar. Tá bom? Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Como eu falei para participar, é só escrever aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Quem tiver dúvidas, outras dúvidas, né, pode comentar em qualquer vídeo do canal desde que seja o último vídeo postado, tá bom? Então, se você tem uma dúvida, você procura o último vídeo postado e tira sua dúvida lá. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu estou respondendo, tá? E se a sua pergunta não foi respondida nesse apenas entre amigos, não fique triste. Você pode escrever ela aqui embaixo de novo, que de repente no próximo ela vai ser escolhida. Infelizmente, eu não consigo escolher todas, porque felizmente muita gente participa, tem muita gente aí sempre ajudando o canal. Muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.